Fala aí galera, aqui quem fala é o Alife e hoje vamos lá, continuar essa série aqui jogando com o Flamengo no modo carreira galera, mas a gente tá jogando com a Itália né, com a seleção e a próxima pancada que a gente vai levar vai ser contra a Alemanha porque vai ser um jogo difícil cara, mas deixa o like, se inscreve no canal galera, ativa o sininho pra receber as notificações, beleza? se quiser me seguir no Instagram, Facebook, link tá aqui embaixo, se quiser comprar o FIFA 20 mais barato quiser comprar patch ou mod pro FIFA 20, link também tá aqui, lá nesse site dessa loja galera também tão vendendo conta do Mega, tão vendendo outros jogos também tá, dá uma conferida lá pelo menos, valeu? é então, vamos lá pro jogo galera, Itália contra a Alemanha hein, caramba, vamos ver o que vai dar mas esse bicho já tocou ali com o bonus, Verratti, domina, no meio, imóvel, dominou, fez o giro, passou pela marcação tocou bem o Insigne, olha a bola, tocou de volta a tabela, bateu pro gol GOOOOOOOL Eita, Itália hein, MOLO, tabelou com o Insigne, bateu bonito, de primeira, golaço e a gente começa na frente, a Alemanha dormiu, logo no começo do jogo vacilar hein a gente não tem nada a ver com isso, nós fizemos o nosso 1 a 0 Verratti, tocou mal, Verratti, que isso, Kimmich Cross Ginabria, olha só o Hernan domina, tocou, Kimmich lá vem o Kimmich partiu pra dentro, marcação do Outor, olha a batida pro gol NOOOOOOOL Eeeeee da Alemanha Empatando o jogo, O Ern, acho que é sempre como o nome dele né, O Ern Rapaz, recebeu o passo e bateu de primeira O colherão pulou, mas não chegou olha só a batida pro gol, cheio de efeito, lá no cantinho Nossa Tá tudo igual novamente Um a um Ah, Timo Werner Timo Werner, eu acho que é simples pronunciar o nome dele Timo Werner Ah, não sei não, vambora Tá ele aí com a bola Kimmich, tocou, expulso Olha a batida e tira o goleiro Rapaz, Doraruma salvou Olha só a batida pro gol, cara Ia ser um golaço de mão trocada O goleirão tira e manda pra escanteio Insigna Pouco mais atrás ali com Acerbi Ih, rapaz, que que é isso? Tá tocando errado, aí não Cross, Gnabry vai fazer Gol É da Alemanha Mais um vacilo da zaga Saiu jogando completamente errado, cara Entregou Entregou a paçoca Pô, como é que vai perder a bola pra Alemanha, cara? Aí os caras vão lá e faz mais um, é mole? Segundo gol deles Com um jogador de saída errado da Itália, cara É brincadeira Assim fica difícil, hein? Nossa, o cara passou por dentro do outro Que isso? Enfim Insigna, vambora Partiu ligeirinho Tentou passar por todo mundo Acabou truncado ali, não deu certo Kimmich tocou de boa Apollinatano, tomou Ferrat Jorginho Insigne Passou Imobo Carregou Bateu Boooooo É da Itália Imobo O nome dele Bateu de primeira Com um chute cruzado Bonito Rapaz, esse é o jogo dos gols de primeira, hein? Olha só Ainda meteu uma pula Meteu meio de três dedos Mesmo que na imagem não pareça Mas o efeito da bola foi de três dedos, né? Ciro Imobo Olha o levantamento Politano Carregou Politano A defesa da Alemanha Tá aberta Politano No finalzinho do jogo Tentou chegar Tocouma Dá três Insignia Domina Olha a batida Pro gol 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 É da Itália Um vira-vira gostoso Agora uma virada da gente, mano Itália vira de novo a partida Três a dois no finalzinho do jogo A gente abriu o placar A gente tomou a virada Agora a gente entrega a virada de volta Rapaz, que jogo Alemanha A Alemanha A gente tem que chegar no finalzinho Último suspiro Kimmich Boa Jorginho Tomou sem falta Já tocou rápido Imobo 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 Insignia Tabelou Olha a chance de fazer mais um Imobo Carregou Olha o sim Imobo Tocou Insignia Sem goleiro Gol É da Itália Insignia O nome dele Pra fechar o caixão Pra cima da Alemanha Lorenzo Insignia Matou de vez a partida Rapaz, que jogo Ah, pinto o árbitro É fim de papo Itália 4 Alemanha 2 Bom, galera Com isso A gente está nas quartas de finais E vamos jogar contra a Polônia Caramba A Polônia é o time do Lewandowski, né? Ou não? Ah, deixa eu pensar Eu acho que é assim É sim o time do Lewandowski Bom, o único cara bom do time, né? Bom, vamos lá Jogando na dificuldade do teammate Como a gente está sempre jogando, galera Vamos pra partida Agora é quarto de finais, hein, galera? Vambora Acho que o nome dele é Imobile Imobile Vamos Bernadette Levou Olha o Bernadette Entrou na área Saiu de mais um Bateu E fora Emerson Emerson Jorginho Tocou no meio Imobile Vou chamar de mobile Olha só que lindo passe Belote Belote Levou Bateu Gol É Da Itália Belote Belote Bateu de canhota Um lindo passe Não estava impedido, não, hein? Caramba 1 a 0 Deixando a gente cada vez mais perto da semifinal Mas vamos embora que ainda tem muito jogo E lá vem Itália de novo Florenzi Carregou Deu Dribble Florenzi Levou Tocou Imobile Domina No meio Belote Esperou a chegada Emerson Carregou Entrou na área Olha o chute Gol Gol É Da Itália O goleirão se assustou com a bola, cara Não é possível Chute reto Seco Olha o goleirão Ih, rapaz Debaixo das pernas Aceitou 2 a 0 Emerson Levandowski Boa Tirou sem falta Caiu Mas não foi nada Florenzi Está jogando rápido com o Bernadette Olha só a Itália Pedalou Precisa na marcação O Bernadette Que linda jogada Carregou Está livre Foi embora Entrou na área Bernadette Olha o chute Gol Gol É Da Itália É gol contra O goleiro tirou No rebote O zagueirão Se complicou Completamente Eu não sei se ele foi tentar dominar Se ele foi tentar chutar Click Mas o resultado é que ele mandou para o gol Olha a Itália Tomou Bernadette Tomou bem Olha que lindo o passe Mobile Carregou É ele O gol Bateu devagarzinho Que classe Gol Gol É É Da Itália E um mobile Não sei Eu não sei falar o nome desse cara Vou chamar ele do Ciro Pronto Mais fácil É gol do Ciro Olha só que batida seca No cantinho Devagarzinho Só para deixar bonito Ciro Imobile Mano é imobile Apesar que eu estou falando Como se fosse tipo em inglês Porque é Mobili Aquele mobili Se fala imobile Mobile Rapaz E o nome desses caras aí Adrian Oh rapaz Olha Que isso Gol Da Polônia Adrian Adrian A Zaga se atrapalhou toda Cara Fiquei tirar a bola Olha só Tocou no pé do cara Com isso A Polônia diminui 4x1 Entregou Entregou o ouro Nossa Olha só o nome do cara Adrian Mies Visque Jesus Leva Lewandowski Tocou Abelou com ele de novo Hilbus Levantou 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 Gol É Na Polônia Aí Está começando a se complicar Vamos levar mais um Diminuindo ainda mais Agora é 4x2 Não é possível que a gente vai começar a tomar gol agora Nesse dia de cheques Meu Deus Que nome estranho Jorginho Esse é muito mais fácil Imóbal Tocou Belote Levou Faz Difícil Gol É Da Itália Belote Chute seco Chute cruzado Chute bonito Chute gostoso 5x2 Uma partida De muitos gols Verratti Lá Vem a Itália Verratti Levou Passou Tocou E roubou Sem goleira Gol É Da Itália City Mobile Só teve o trabalho de empurrar pra dentro Olha só Toque na pequena área Sem goleira Não tinha como nem errar Seis a dois Eu acho que é seis a dois Estou perdendo até as contas Tanto gol que está saindo O importante é que a gente está vencendo E vencendo bem Boa aventura Tocou Bernadesco Levou Olha o chute Gol Gol É da Itália É da Itália É mais um Nossa Esse goleiro Está demais Aceitou mais um gol Porque olha só Foi no cantinho dele No único espaço Eu não tinha pra bola passar A bola passou Bernadesco Sete a dois Olha o nome do cara aqui também Federico Bernadesco Bernadesco Acho que é Bernadesco Caraca sete a dois já Muito gol Tocou Linet Fernandereck Perdeu a bola Vacilou Varela Tocou Olha o Balotelli Olha o Balota Levou o Balota Escolheu o quanto Bateu Golaço Gol É da Itália Balotelli Entrou no segundo tempo Pra deixar a marca dele também Teve toda a calma do mundo Deu pra escolher o canto Como queria bater Oito A dois Balotelli Entrou e fez o dele Agora já está tranquilo E apita o árbitro Fim de papo Itália Oito Polônia Dois Bom Quem a gente vai pegar agora Porque a Polônia chegou As cartas de finais Então vamos ver Quem a gente vai pegar No semi Olha só como ficou A situação aqui Galera Rapaz A França passou Bélgica passou Inglaterra passou Então agora a gente vai pegar A França Galera O outro lado da chave Vai ser Bélgica e Inglaterra Caramba Vamos lá então Esse é o episódio anterior E esse aqui Emendando Só jogo de seleção Vamos lá França contra Itália Itália contra a França Hein galera Vamos lá Agarrou Oh bola Vamos para o jogo Digne passou Olha a França não chegar Olha o perigo Sobrou Bateu E tira O goleiro Voltou No comando GOOOOOOOL É da França Tem aroma cara Teve uma falta Bola rebatida Rebote Sobrou no pé do Câmara Não estava livre Aí tocou para dentro Não deu para o goleiro chegar de novo 1x0 E a gente começa perdendo Kingsley 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 Nossa que nome Cogna Ocomando de novo O Emerson tocou rápido Só jogando rápido A velocidade Jorginho Bernadette Voltou com Jorginho de novo Vem pelo meio Jorginho Insigne Domina Jorginho Vem pegar uma defesa Arrumada Olha o Jorginho Botou na frente Botou para correr Ninguém pega ele Jorginho disparou A bola Todo mundo disparou na corrida E fez o gol Empata a partida Tudo igual novamente 1x1 Jorginho E o gol Olha a França Não atacar Canté Passou ainda Pela marcação Canté De novo Tirou Olha o chute Griezmann GOOOOOOOL!!! É da França! Griezmann! Sem goleiro, cara. Mano, como é que pode? O cara passou duas vezes esse área que cantei. Eu tirei a bola, mesmo assim ele passou. Depois ele deu um brilho de novo entre o sobro ali com o Griezmann. Que recebeu sem ninguém tá marcando ele, cara. O Bonuncio ali tava dormindo. Antoine Griezmann. França na frente de novo. Vamos lá, Insigne, levou. Na corrida ninguém pega. Ih, rapaz, olha só. O Insigne deixou todo mundo pra trás, entrou na hora. Bateu pro gol! GOOOOOOOL!!! É da Itália! Empadão do jogo de novo! A defesa... O Insigne foi tão rápido que quando os caras pensaram em agir, ele já tava lá cara a cara com o goleirão. Escolheu o canto, bateu e empata o jogo de novo! Dois a dois! Cara, que jogada... Essa jogada é muito apelona, cara. Se tu tem um jogador muito veloz, começa a partida com a bola no pé dele, cara. Se tu passar pela primeira, tu engata a segunda e já era, mano. O cara vai embora. Politano. É verdade, Itália. Vamos virar, vamos virar. Politano entrou na área, tocou mais atrás. Jorginho! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! É da Itália! GOOOOOOOL!!! 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 Virando o jogo! PRA CIMA DA FRANÇA! GOOOOOOOL!!! 3 a 2!!! Caraca, mano. Que episódio, já tô... Minha gana já tá seca, cara. Tanto gritar gol. Ó, finalzinho da partida. Lá vem a França. Pogma. Olha o perigo. Boa. Verratti tomou. Já tocou rápido com o Balotelli. Olha o Balota. Trabalhou ali com o Immobile. Se o Immobile levou... Ih, rapaz! É ele o gol! É ele o goleiro! Boa! Deu pro gol! Fechou o caixão. GOOOOOOOL!!! Rêêêêêêêêêêêêê Katie. É ele a Itaoooooohhaaaaaaa!!!! Ciro e Robo Pra liquidar de vez a quantia 4x2 Matou a França Cê é louco, hein? E agora, quem a gente vai pegar? A Bélgica Ou a Inglaterra, hein? Surpresa, a Inglaterra está chegando A semifinal, né? Porque a Inglaterra sempre tem um time forte Mas nunca consegue vencer nada, cara Impressionante Ah, pinto o árbitro, velho Itália 4, França 2 Ih, galera, pois é Inglaterra ficou pra trás Vamos pegar a Bélgica Bélgica é um carrasco aí Da seleção brasileira atualmente, né? Mas enfim, galera Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Ative o sininho pra receber notificações Tá, galera? Eu vou estar encerrando esse vídeo Por aqui Vou voltar aí no próximo episódio Pra fazer a final aqui Dessa Copa Europeia aqui E seguir com o Flamengo Tá bom? Se quiser comprar o FIFA 20 mais barato O link tá aqui embaixo Se quiser comprar patch Mods Se quiser comprar Conta Mega Premium Também tem lá no site Da GamesX Vendas Acessa lá, tá, galera? É bem importante vocês estarem Indo lá Dando um cliquezinho Pelo menos Dando uma olhada lá nos produtos Isso é muito importante E, galera Se as vendas Desse site aumentarem Pode ser que eu consiga Trazer mais sorteios Aqui pra vocês Tá, galera? Então Entende como é que funciona A situação? Bom, galera Se quiser me seguir no Instagram Facebook O link também tá na descrição Nesse vídeo Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Valeu E até a próxima